Entregou a bola para o Gui Mendes, ganhou o Gui Mendes, invadiu o Gui Mendes, o toque para trás, olha o gol! Chacoalhou o Barbante! Gol! Da Inter! Na Fonseca, a bola ainda sobra com o Dodô, perigosa, o cruzamento! Chacoalhou o Barbante, Patrick, gol do Nova Venecia! Ação de Júlio Rusch, o levantamento é lindo, olha o gol da Inter! Chacoalhou o Barbante, gol do Leão!